Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Caio, fui aluno da primeira turma de Rafael, do Delivery Perfeito. Eu sou completamente novo nesse ramo de delivery, isso aqui é o meu primeiro negócio, o Kofu Sushi. Startei isso daqui sem muita noção de como ser, de como, assim, de controlar sua operação, de como organizar, como fazer esse negócio crescer, como estruturar esse negócio da maneira correta. Eu conheci o Instagram do Rafael, já no próprio Instagram dele ele agrega muito conteúdo lá e você já fica naquela vontade de fazer o curso pra aprender mais e, assim, somou inúmeras coisas aqui pra mim. Uma das grandes diferenças que eu fiz no curso, que eu coloquei em prática e me deu muito resultado, foi questão, assim, de uma coisa que o próprio Rafael falava muito, né, de aparecer na sua rede social, de você humanizar o seu Instagram, que hoje em dia é a nossa maior fonte de divulgação do nosso negócio, de chamar cliente, então você ir lá e humanizar, e aparecer, eu morri de vergonha. Ainda tenho vergonha, eu faço, assim, porque tem que fazer, entendeu? E não é gostando. Gostando do resultado, né? E aí a gente foca nisso, foca no que tem que ser feito. Tive uma melhora de rede social muito grande, um crescimento, assim, bem exponencial, principalmente com o Rios, assim, investindo o meu tempo, tô colhendo muitos frutos. E não só nessa parte de marketing, mas também me ajudou muito no meu crescimento aqui no negócio, a me importar melhor como um dono, saber organizar melhor a minha equipe, principalmente por questão de logística de entrega, assim, o Rafael tem uns insights muito legais de como você organizar entrega, organizar rota de entregador, pra o cliente sempre receber aquele pedido na hora, entendeu? Se você, como eu, não tem muito entregador, então, às vezes, em vez do seu prato aqui, nunca ficar esperando pra já não esfriar, não perder qualidade, você deixar pra sair na cozinha só quando o entregador estiver chegando. Outra coisa muito legal que o Rafael colocou em prática é você ter a localização em tempo real dos seus entregadores, isso lhe ajuda muito no seu negócio. Eu nunca tinha passado na cabeça isso, foi uma coisa que o Rafael falou no curso. Eu aplico aqui, ele prate, todo entregador meu, quando chega na casa, ativa a localização em tempo real pra poder saber onde ele tá. Às vezes, até quando o próprio cliente liga perguntando, ó, cadê meu pedido? Eu consigo falar, ó, ele já tá passando na rua real da torre, e o cliente já sabe onde é que o entregador tá, já gera aquele conforto de não só falar, ele tá chegando, ele tá chegando. Consigo organizar melhor a logística, saber quando esse entregador voltar, o que é que ele vai pegar pra levar, ou se eu já dou pra outro, se eu chamo uma moto auxiliar de iFood, de iBoot, de qualquer outro aplicativo de entregador. E, assim, eu recomendo muito o curso, o curso, assim, ele abriu muito a minha visão, me ensinou bastante coisas que eu coloco aqui em prática. Tranquilo, é isso. Um grande abraço pro mundo.